Olá pessoal, mais uma vez canal Braslook, sejam bem-vindos no canal. Pessoal, hoje eu trago aqui para vocês duas moedas de um centavo, que somando as duas, dá um valor de R$ 1.600,00, é, R$ 1.600,00 vale duas moedas, sim, catalogada, mas ela tem que ter um erro, né, um erro de cunhagem aí, uma anomalia, uma é 1994 e a outra é 1997, a tiragem dela são, a de 1994 é uma tirada de 887 milhões e 100 mil. A 97, é 94, é, teve uma unidade de meio bilhão, nossa, é muita moeda, e sumiram, hein, as duas moedas aqui sumiram, saíram de 1994 a 1997. E é, catálogo 2021, traz esses valores altíssimos aí, né, e chamando até a atenção das pessoas aí, a garimpar melhor suas moedas, é, você pega suas moedas no cofrinho, pega uma lupa, acompanha o canal Braslooks, né, outros canais aí que tá ensinando, né, e vamos ganhar um dinheiro. Primeiro, essas duas minhas aqui, tem uma anomalia, mas pra valer esse valor de R$ 1.600,00, ela junto, é duas, dois defeitinhos na moeda, chama data vazada ou data marcada. Data e Brasil marcado, é, a máquina, ela bate muito forte e vaza a data do outro lado. No caso, pessoal, 1994, onde que é aqui, ó, não sei se tá escuro. Em cima aqui, ó, não sei, a minha é, é data, data marcada, ali em cima, perto da efinge. Então, esse é uma, é uma anomalia, né, mas junto tem que ter o Brasil também, ó, o Brasil tem que tá lá do outro lado, é a minha, só com lupa mesmo, né, no caso seria, aqui no catálogo, ali, ó, aqui em cima, né, ó, aí, 1994 tem um valor de R$ 600,00, olha lá, Brasil e data marcada. Cunho marcado no inverso e no reverso. 1994, R$ 600,00, 1997, R$ 1.000,00, R$ 1.600,00 as duas, as duas. Dá esse total aí, então, essa minha aqui também, pessoal, ó, ela tem a data marcada, ó. Deixa eu ver aqui, ah, vocês não vão conseguir ver. Você não tem, bem em cima da efinge, ali, ó, e o Brasil vem no 1 aqui, né, ó, e eu não tenho essa moeda, só tem data vazada ou marcada. Que é, aí o valor já baixa bem, mas pra ter esse valor, tem que, tem que ser data e Brasil marcado, é, olha bem essas moedas. Você tem bastante dessa? Ah, eu tenho um sachê. Olha, pega uma lupa e olha os dois lados. Olha, eles vazou do outro lado, né, sempre o valor da... O Brasil vaza no valor de face. A palavra Brasil e a data, na efinge, em cima da cabeça dela aqui. Então, olha as suas moedas aí. Se você tiver essa moeda, não é difícil vender. Porque, na verdade, um colecionador tem que ter todas elas, né. Todas as moedas aí, com esses defeitos aí. Olha, é uma grana boa, viu, se tiver todas. Não é difícil vender essas moedas que tem essas anomalias aí. Então, tá aí, pessoal, mais uma dica. Muito obrigado pela visita e até os próximos vídeos. Ó, pessoal, não se esqueça aí, você que está entrando agora, se inscreva e deixa um like. É muito importante. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e... Até os próximos vídeos. Valeu!